E a fama que se espalhou a respeito de Jesus foi tanta que havia nas colinas uma quantidade de pessoas que pareciam rebanho. Grandes multidões vieram de toda a Judéia e Jerusalém e também do litoral de Tiro e Sidon que queriam ouvi-lo e serem curados por ele. E a fama que se espalhou. E a fama que se espalhou.